Então já quero pedir a você para se inscrever aqui no canal, você que não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, já entre dando like, dizendo que ama Jesus, o seu like, essa mãozinha aí ó, é para você clicar aí e dizer que ama Jesus, que ama a palavra dEle, amém? Vamos começar agora orando, pedindo a Deus a direção deste culto, que será um culto muito abençoado. Santo Pai, Eterno Deus, aqui estamos nós, Deus, mais uma vez na Tua presença, Pai. Entramos agora na Tua presença, Deus. Pai, nós sabemos que isso só é possível porque Teu Filho amado Jesus Cristo rompeu o véu do templo, rasgou o véu de baixo e cima a baixo, abrindo para nós a oportunidade de falarmos com o Senhor a hora que desejamos. Deus, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo, que nos possibilita, meu Pai, este momento de oração e a certeza de que o Senhor está nos ouvindo, Deus. Tudo isso foi conquistado com sangue, com dor, com a vergonha do Calvário, mas também com a vitória do Calvário. Pai, nós pedimos, Pai querido, Deus amado, que o Senhor dirija este culto no lar, que o Teu Santo Espírito esteja à frente, Pai, abençoando, estendendo a Sua mão, levando a Sua Palavra, Senhor, a todo o coração que precisa Te ouvir. Corações tristes, desesperançados, corações que já perderam as forças, Tu sabes, Deus, como estão Teus filhos e filhas, e é por isso que nós estamos aqui pedindo, leva o culto no lar ao encontro desses corações. E fala, Senhor, a cada uma das Tuas filhas, os Teus filhinhos. Pai, nós queremos pedir a Sua bênção para todas as nossas ovelhinhas amadas, queridas, nos quatro cantos da terra, para os cordeirinhos, a Sua bênção para as moderadoras, moderadores que junto conosco fazem este culto no lar. Queremos pedir, meu Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, de uma maneira poderosa, todos que sustentam esta obra, as Tuas filhinhas e filhinhos, Deus, que trazem seus dismos e ofertas a esta obra, para ajudar, Senhor, esta obra a crescer, a se multiplicar, a igreja a serem, Senhor, abertas a palavra a ser pregada, meu Deus. Meu Deus, eu quero pedir a Tua bênção, Pai querido, Deus amado, para que o Senhor possa, Pai querido, fazer, Deus, no coração de cada um, o milagre da multiplicação na vida de cada um, Pai. Recompensa os dizimistas e ofertantes. atende aos pedidos dos que fazem votos e propósitos com a casa do Pai e abre as portas, Deus, para abençoar os que querem abençoar esta obra, os que oram, que amam esta obra, pois sabem que é uma obra que nasceu no Teu coração. É isso, meu Pai, que nós pedimos. E já te agradecemos, Paizinho, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus! Eita! Um abraço a nossas moderadoras. Vou entrar direto na mensagem, para a gente correr contra o tempo, que hoje nós temos aqui a participação da doutora Fabiana, pastora e psicóloga da Igreja Pão da Vida, né? Ela auxilia lá junto com seu esposo, o pastor Cristiano, a pastora Cássia, que são os pastores dirigentes da Igreja Pão da Vida da cidade de Governador de Serro Rosado. E nós vamos estar conversando com ela daqui a pouco. Ela vai estar falando sobre essas crises existenciais, todos esses problemas que afligem a nossa alma. Palavra de Deus hoje, Salmo 33, versículo 20, a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa fortaleza. se eu perguntasse a você que se você se você conseguiria se você conseguiria sair sozinho da crise que você está, da crise que você enfrenta, dos problemas que você enfrenta. Você ia dizer assim, não, pastor, eu não consigo não. Você ia dizer, certamente, que não consegue resolver as suas crises. Porque na vida, irmãos, a gente tem muitas crises. Temos as crises existenciais. Você sabe o que é uma crise existencial? é quando alguém diz assim, quem eu sou? Quer ver? Vamos interagir com vocês. Já aconteceu de você ter um momento na vida que você está meio assim, sem saber quem você é? ser sincero. Só quem já passou por isso coloca assim, eu. Aquele momento que você está assim como estivesse navegando, sabe? Assim, parece que o cérebro desliga a gente, né? E a gente fica sem saber o que é que a gente é, para que eu vim aqui, o que é que eu estou fazendo, né? Aquela crise que você começa a pensar que eu não estou sendo útil, eu... Você começa a não achar sentidos para a sua vida. Em síntese, é isso. Você não acha sentidos para a sua vida. Às vezes, você precisa se encontrar em você mesmo. Mas você não consegue porque sem Deus você não consegue se encontrar. Olha aqui, a Chiquinha Saima, Luciana Oliveira, Val Sousa, Maria Helena, todas dizendo, eu, pastor, tem hora que eu fico assim. Não já aconteceu de você amanhecer o dia assim e dizer assim, peraí, eu vou... peraí. Eu vou começar por onde, hein? É como se, de repente, a sua agenda, o seu dia, as irmãs aqui do Instagram, a Nailde, todas dizendo, é, pastor, eu também passo por isso. a gente, de repente, não consegue encontrar uma... uma resposta. As nossas perguntas ficam no pleno vazio da vida e a gente fica assim, meio que perdido. Sabe aquele momento que você vai, apenas vai porque sabe que tem que ir? Renusca, Rafael Abutou, já estou vivendo isso. Pois é. É por isso que a palavra diz que nossa esperança está no Senhor e Ele é o nosso auxílio, nossa proteção, porque sem Ele nós não conseguimos nos encontrar. E sabe por quê? porque a criatura que somos nós, sem o Criador que é nosso Deus, não somos nada. Não somos nada. A gente não é nada. você sabia que tem um desenho animado que eu não sei se é um patinho, não me lembro, se alguém se lembrar, fale. Se é um patinho, o que é que entra no meio de outro bando e aquela resposta que estava precisando exatamente para poder viver isso, para poder viver essa direção de Deus. Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. A Nail de Diniz diz, depois de vencer um câncer, passei por isso uma falta de você mesmo, precisando de momentos para se encontrar e se reconhecer. E quando a gente se depara com as nossas fragilidades, quando a gente se depara com situações que nós não conseguimos resolver, é um problema de saúde. Quantas pessoas não vai no médico, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro e nenhum sabe o que é que ela tem. Ela diz, meu Deus, e quantas não tem que às vezes enfrentando problemas na família, nos filhos, na sua casa, ficam perguntando para si mesmo, peraí, onde foi que eu errei? E rapidamente, porque a gente tem essa velocidade de pensamento, volta ao passado e começa a pensar em tudo que fez, mas não consegue uma resposta, sabe, sobre o porquê que está vivendo aquela situação. e no meio de tudo isso, no meio de todas essas indagações, de todas essas dúvidas, no meio de tudo isso que passamos, a gente precisa entender um detalhe, é Deus nos mostrando que sem Ele nós não somos absolutamente nada. É Deus dizendo, olha, você não é nada. Por quê? Porque tem hora que o filho quer se distanciar do pai e da mãe, você não já viu uma criancinha? Você é o filhinho pequeno. Ele está perto de você e sabe que perto de você tem proteção, mas ele às vezes por desconhecer o perigo ele se afasta de você. Às vezes ele quer atravessar uma rua mesmo tendo trânsito, carros, motos, passando, bicicletas, mas ele quer passar. Às vezes uma calçada alta ele quer descer pulando. Você sabe que se ele pular ele se machuca. Pode até quebrar perna, braço, mas ele não sabe. Assim somos nós. Nós não sabemos as consequências daqueles caminhos que nós percorremos, mas Deus sabe. É por isso que a palavra diz que ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Ele é aquele que cuida de nós nos alertando, nos mostrando os caminhos a serem seguidos para evitar que a gente venha se machucar. Hoje a palavra de Deus é não caminhe sozinho. É Deus dizendo para mim, para vocês, eu sou seu auxílio, eu sou sua fortaleza, eu sou sua esperança. Eu estou na direção da sua vida. A nossa fragilidade é tão grande que às vezes a gente começa a achar que nossos pais amam mais os nossos irmãos do que a nós. A esposa começa a achar que o marido quer mais bem a filha do que a ela, mais bem a sogra do que a ela, quer mais bem um amigo do que a ela. Então, toda essa insegurança causada pelos mais diversos pensamentos que temos na vida pode trazer problema. E aí, quem resolve? Ele. Ele está dizendo no Salmo 33, 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. E hoje Deus está dizendo, você paga para ter proteção, você paga para ter cerca elétrica, você paga para ter câmeras, você paga caro para criar cachorros, você paga caro para morar em lugares fechados, mas eu sou a sua segurança. E a palavra de Deus diz, se Deus não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela. a gente não tem força para guardar nem a gente mesmo, é por isso que nós precisamos de Deus para poder nos guardar, porque eu estou aqui agora, você está aí me assistindo, eu tenho 12 filhos, eu estou aqui agora e o único filho meu que eu sei onde está é a pastora Anja que está aqui comigo. Os outros 11, eu não sei onde estão, não sei o que estão fazendo, então se Deus não cuidar, quem vai cuidar? E mesmo assim a pastora Anja estando aqui, eu não posso protegê-la, porque não tenho poder para proteger nem a mim, você minha irmã, meu irmão, você não tem poder para proteger nem a você, é o nosso Deus que é o nosso auxílio, a nossa proteção, o nosso refúgio, a nossa fortaleza e somente Ele tem um poder para fazer isso, por isso que a palavra de Deus diz, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo fará, porque não tem outro caminho, não tem outra forma, ou nós nos entregamos verdadeiramente para Deus, para viver a proteção dele, o amor dele, os cuidados dele, porque a palavra diz que ele é o guarda de Israel, nós somos o Israel de Deus, a palavra diz que ele é o guarda de Israel, e a palavra diz que o guarda de Israel não dorme, nem sequer toscaneja, mesmo que você tenha condições de pagar um guarda para ficar na sua casa à noite, ele não pode ficar de dia e de noite, e mesmo de noite ou mesmo de dia, ele acaba roncando, o malfeitor vem, pega o guarda com você e tudo, por isso que Deus diz que se ele não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela, eu quero aqui descrever para você uma cena que já deve ter acontecido na sua vida, e na minha também muitas vezes, sabe que cena é? É aquela cena de perigo, é aquela cena de perigo, onde algo ia lhe acontecer, algum marginal, ou um bando de marginais, a gente ia ser atingido por aquilo ali, e aquele marginal, aquele que vinha para nos agredir, para nos fazer mal, ele viu um guarda enorme ali, e ele pensou, é um policial, não posso ir, na verdade era um anjo, ah, pastor, mas como é que o senhor diz isso? Eu digo isso baseado na palavra, no Salmo 91, versículo 11, que diz, o Deus falando, meu Deus, o teu Deus falando, aos meus anjos darei ordem a teu respeito, para que te guardem todos os caminhos por onde andares, quantas vezes os meus filhos, os seus filhos, você e eu, fomos guardados por esses anjos, e nem percebemos, ele nos guardou, ele nos livrou, de acidentes, de atropelamentos, de sermos assaltados, até de sermos mortos, Deus colocou a mão poderosa dele na frente, e evitou o pior na mim e na sua vida, você está entendendo a palavra? para que você tenha um coração cheio de gratidão a Deus? Até mesmo você que amanheceu o dia hoje assim meio chateada, sabe, aquele dia que você amanheceu, meu Deus, como é que pode, Deus? e Deus está dizendo, eu já te guardei tanto, eu já te abençoei tanto, eu já te dei tantos livramentos, é, essa palavra é para mim e para você, porque eu tenho certeza que Deus já me deu muitos livramentos, você tem? Depois bota aqui, eu, bota eu, dizendo, eu tenho certeza que Deus já me deu muitos livramentos, e muitos deles, eu nem fiquei sabendo, muitas vezes saí para resolver alguma coisa, e era para voltar para casa, dentro de um caixão, mas voltei caminhando com meus pés, e nem percebi que o anjo de Deus estava me guardando, que a mão poderosa do Senhor estava sobre a minha vida, sobre meus filhos, às vezes seus filhos chegam em casa, ou se abraçam, e não sabem que ele acabou de sair do perigo, porque Deus guardou por amor a você. É Deus, Deus cega os olhos do bandido do marginal, ele vem lhe fazer um mal, de repente você desaparece, ele olha, cadê aquela pessoa que estava aqui? Ele fica procurando, mas não lhe encontra, porque você está escondida no esconderijo do Altíssimo, aleluia, aleluia, ele te esconde no esconderijo do Altíssimo, porque ele é a nossa proteção, ele é o nosso auxílio, ah Deus, como é bom saber disso, obrigado Senhor, e vou dizer uma coisa para vocês, Deus está mandando dizer, eu vou dizer, tem várias pessoas me ouvindo agora, e outras que vão ouvir em outros horários, que até a sua morte foi planejada, fizeram reunião, eita Deus, para acabar com a sua vida, com a vida de seus filhos, fizeram reunião, mas Deus desmanchou o laço, tinha gente que vinha te fazer o mal, mas Deus calou, Deus parou, Deus tirou do seu caminho, Deus protegeu, e Deus não está aqui nessa mensagem passando na sua cara não, Ele está aqui nessa mensagem dizendo só, sou eu que cuide de ti, basta você confiar, confia no Senhor, teu Deus, e Ele te abençoará, Magleise Cristina cantando, confiarei, quantas vezes Deus me guardou, quantas vezes Ele te guardou, e quer saber mais, a boa notícia, que Ele vai continuar, nos guardando, Ele vai continuar, nos protegendo, bendito varão, que confia no Senhor, nós confiamos Senhor, cuja esperança, está em Deus, tu és a nossa esperança, eu vou continuar sendo impactada, porque Deus é fiel, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos amados, nós vamos trazer uma palavra de Deus, agora para a sua vida, essa palavra está no livro, do profeta Jeremias, nos versículos, 5 e 6, vamos ler aqui, essa palavra, porque essa palavra, falou muito forte comigo, o Senhor diz assim, Jeremias capítulo 12, versículos 5 e 6, preste atenção, se te fadigas, quer dizer, se você fica cansado, correndo com homens, que vão a pé, então como poderá competir com cavalos, se foges da luta, numa terra de paz, como haja de fazer, na soberba do Jordão, pois até os teus irmãos, e a casa de teu pai, eles mesmos, se houveram aleivosamente contra ti, eles mesmos, clamam após ti, em altas vozes, não te enfies neles, ainda que te digam coisas boas, essa palavra Deus, está em síntese, simplificando, para um melhor entendimento, da igreja, Deus está dizendo assim, se você se cansa agora, com essas lutas, que estão diante de você, com esses problemas, que vocês estão enfrentando, como é que você, quer ser preparado, para enfrentar o Jordão, como é que eu vou lhe preparar, para lutas maiores, se nessa luta, que eu permiti agora, a sua vida, você já está assim, olha o que é que Deus, está falando para mim, para você, para a pastora Ângela, olha, você já está querendo, arriar com essa carga, você já está reclamando, você já está dizendo, que está pesado demais, já está dizendo, que não suporta mais, você tem murmurado, tem reclamado, tem achado, que está difícil, para você conduzir a vida assim, e aí, como é que eu vou fazer, com você daqui para frente, Deus está dizendo, eu tenho preparações maiores, eu tenho campos maiores, para você conquistar, eu tenho coisas grandes, para fazer na sua vida, mas agora, você correndo com os homens, está cansado, fadigada, como é que eu vou te preparar, para correr com os cavalos, para competir com eles, para enfrentar situações, mais fortes, você que aí dentro da sua casa, tem reclamado, porque teus filhos, na sua opinião, lhe dão trabalho demais, como é que eu vou te preparar, para ser apacentador, apacentador de rebanhos, como é que vai ser isso, como é que você agora, não consegue encontrar forças, para enfrentar essa situação, que estás vivendo agora, como é que quer crescer, como é que tu vai crescer, como é que eu vou te dar a você, aquilo que eu quero te dar, eu estou te preparando, coloquei aí dentro da tua casa, dentro da tua vida, no teu local de convivência, coloquei situações, para provar a sua fé, e a sua capacidade de superação, eita Deus, porque tem coisas, que Deus coloca na nossa vida, para nos provar, para nos preparar, para que pastor, para coisas maiores, existem cursos de sobrevivência, o exército faz, a marinha, a aeronáutica, as forças especiais, os soldados da ONU, soldados das nações, eles são treinados, para sobreviver na selva, são treinados, para sobreviver dentro da lama, são homens que são treinados, para passar uma semana, dentro da lama, e aí, o Senhor agora está perguntando, para todos nós aqui, você está reclamando de tudo, do teu filho, da tua filha, do teu marido, está reclamando de tudo, e quer fazer a obra, aí tu diz para mim, Senhor, eu quero fazer a obra, você diz para mim, Senhor, eu te amo, eu quero fazer a tua obra, como é que tu quer fazer a minha obra, se tu não está conseguindo, correr nem com os homens, sabe o que é isso, correr com os homens, é correr com aqueles, que andam como você, que faz parte aqui, do seu ciclo familiar, do seu ciclo de amizade, você não está conseguindo, nem correr aqui, competir aqui, e quando vier as maiores dificuldades, os cavalos, representam as maiores dificuldades, os campos do Jordão, representam os perigos, como é que eu vou te preparar, para entrar no campo de batalha, se agora, você está querendo arriar com a carga, é porque é difícil, pois é, mas é Deus te preparando, é porque, é muita ingratidão, é Deus te preparando, é porque falam coisas, que eu não mereço, é Deus te preparando, porque vem mais gente, falando mal, vem mais gente acusando, vem mais gente apontando, vem mais gente ingrato, vem mais gente, só que aí, você vai subindo de degrau, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, Deus vai te honrando, você vai vencendo, então diga para Deus, então me ensina a correr, com os cavalos, me ensina a competir, com os cavalos, para mim chegar no Jordão, e passar por ele, e Deus abre o Jordão, para você passar, mas antes de chegar lá, tem dificuldade, o exército de Israel, quando chegou no Jordão, estava cheio, pelas ribanceiras, está lá no livro de Josué, e eles acamparam ali, mas chegaram lá na margem, o negócio é chegar na margem, o negócio é chegar no lugar, onde Deus quer que você chegue, pronto, essa missão da pastora Ângela, é chegar até Gandu, foi para Salvador, pegou o carro, viajou, não sei quantas horas, foi para lá, mas fez a missão, essa viagem dela aí, é a primeira viagem, que ela faz assim, para pregar a palavra, ela já foi até Israel, mas é a primeira viagem, que ela faz, para fazer a obra, fora da região, ela saiu de lá, feliz, alegre, chegou hoje, minha filha, como é que foi, pai foi benção, ela foi aprovada nessa viagem, então Deus vai dar coisas maiores, vem coisa maior aí, ei, você vai vir falar, do crente mimoso, o crente mimoso, é aquele crente, que ninguém pode dizer nada, olhou para ele de cara feia, vou mais não, fulanoi, falei com ele, não falou comigo, se você não está competindo, com os homens, e vai competir com o cavalo como, e quando você for enfrentar, aqueles que não vão só falar, mas vão passar, para agressão física mesmo, e aí, como é que vai ser esse negócio, lembre-se, que no caminho de Davi, tinha os avalequitas, os amonitas, tinha, os golias da vida, os clãs dos filistãs, menino era tanto inimigo, e Deus estava dizendo a ele, quem te colocou no trono, fui eu, e Deus estava dizendo a ele, a minha aliança com você no trono, Davi, ninguém te tira daí, não tem quem tira Davi, a única coisa que Deus queria, era que ele, tivesse preparado, para sair, de competir com os homens, de correr com os homens, para correr com os cavalos, porque o cavalo, corre mais que o homem, não é? Então Deus está dizendo assim, aprenda, que a sua velocidade, vai aumentar, aprenda que Deus, vai fazer você chegar mais longe, mais rápido, é meu irmão, as campinas do Jordão, engana, enganou-ló, viu? Muita gente, entra no ministério, para servir a Deus, pensando apenas, em ser honrado, não quer nem honrar não, tem muita gente, que entra, mas não quer honrar ninguém, quer honrar só para si, esse não serve, não compete com os cavalos não, esse fica mesmo ali, até competindo com os homens, fica para trás, você sabe quem é que, Deus sustenta na obra, quem é forjado na batalha, crente forjado na batalha, pastor, que batalha é essa? É a batalha, de suportar as pessoas, com todos os seus defeitos, e olhar para si, e dizer, Deus, eu também tenho defeitos, e preciso ser transformado, preciso que o Senhor, para mim, tenha misericórdia, isso é crente, preparado para a batalha, preparado para vencer, glorifique a Deus, por esta palavra, porque hoje, Deus está dizendo assim, prepara-te, porque por enquanto, você está correndo com os homens, mas vem aí, a carreira com os cavalos, olha aqui a Lígia e a Nóbrega, dizendo, para mim pastor, veio uma enviada do Capiroto, e disse, que sua loja vai fechar, e eu disse, foi você ou foi Deus, quem abriu este lugar, muito bem Lígia, a resposta foi apropriada, o que Deus abriu, ninguém fez, ninguém te tira da posição, que Deus te colocou, mas vão querer, vão tentar, mas não tira, porque quem te colocou, foi Deus, envergonhados, e confundidos, serão todos, que contra você, se levantarem, porque quando Deus chama, Deus se responsabiliza, tem muita gente, lutando, para destruir, aqueles que Deus levantou, olha o que Deus falou aqui, para Jeremias, no capítulo 1, no versículo 18, depois de Jeremias, ter dito, que era uma criança, que não podia, Deus disse, não diga que você, é uma criança não, ele estava dizendo, não diga que você, vai correr só com os homens não, você vai correr, com os cavalos, e ele disse, Jeremias capítulo 1, versículo 18, Eis que hoje, eu te ponho como cidade fortificada, como coluna de ferro, muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, está vendo aí, então hoje, você está recebendo, uma palavra de Deus aqui, para não baixar a sua cabeça, para levantar a cabeça, caminhar firme, olha a Francisca, sai me dizendo, pastor Anjo, o próximo lugar, vai ser aqui em Londres, amém, eu sempre digo amém, que aí se for da vontade, não chega, não é, mas é alegria, entendeu amados, essa palavra, palavra preparatória, para a vitória, eita Deus, e não adianta você vir com conversinha, não, porque Deus sabe, que você tem reclamado, tem murmurado, tem achado ruim, Deus sabe, probleminha, às vezes, deste tamanho, você faz um problemão, aí você está correndo agora, contra os homens, e está perdendo, e aí, quando vier os cavalos, prepara-te, porque grandes coisas, Deus tem para fazer, na sua vida, e ele só vai te dar, quando ele vê, que você teve coragem, de avançar, é muito fácil, pastor, é muito fácil, se acomodar, acomodar é fácil, uma cama, uma rede, meio quilo, de preguiça, e um desejo no coração, vou ficar aqui hoje, é, eu já passei por isso, eu tenho a impressão, pastor, que Moisés, estava com 80 anos, quando Deus chamou ele, e ele disse, eu sou pesado de língua, ele estava dizendo, para mim, não dá mais, eu não tenho mais força, para isso, eu não tenho mais vigor, eu não tenho mais juventude, para mim, não adianta mais, eu já, pois é, aí Deus hoje, está renovando, as suas forças, aqueles que confiam no Senhor, renovarão suas forças, voarão com asas como águia, caminharão, e não se fadigarão, vai Moisés, é isso Senhor, e quando eu chegar lá, eu vou chegar lá, imagina Moisés cruzando os braços, Senhor, e quando eu chegar lá, faraó é o homem mais poderoso da terra, aí eu vou chegar lá, aquele homem com aquele exército, daquele tamanho que eu conheço, eu estive lá, eu vou dizer o que? Deus disse, diga que o eu sou te enviou, meu Deus, isso é fascinante isso, diga que o eu sou te enviou, porque eu sou o que sou Moisés, Senhor, você vai me dar quantos tanques de guerra, quantas metralhadoras, quantos carros de guerra, quantos cavaleiros, não, você vai levar só esse cajado aí, Moisés com aquele cajado de tangê as ovelhas, só isso aqui só, por quê? Porque a arma, na tua mão, ela pode ser apenas uma pedrinha, mas vai derrubar o gigante, você está recebendo essa palavra? Então recebe aí, às vezes você está se achando sem forças, mas Deus está dizendo assim, eu sou a tua força, Salmo 33, 20, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, e a nossa proteção, é forte, pega o seu azeite para a gente orar, e deixa esse negócio de preguiça de lado, é, preguiça não é de Deus não, preguiça de fazer a obra, ai Deus, pare com isso, pare com isso, Deus está dizendo, pare com isso, você vai competir com cavalos, Deus está dizendo, você vai competir em alta velocidade, é Deus que vai te dar força, é Deus que vai te renovar, é Deus que vai encher você, de saúde, vai curar essas enfermidades, vai tirar essa preguiça de você, vai te dar força, vai fazer você caminhar firme, e você vai vencer, todos os obstáculos, e tem mais, vem mais problema aí, pior do que esses, nossa pastor, que notícia ruim, Deus não acabou de falar, que você está competindo com os homens, mas vai competir com os cavalos, então se prepare, para competir, e para ganhar, porque com Deus, não tem derrota não, amém, vamos orar, pegue seu azeite, tem gente que trabalha, eu vou dizer só uma coisa aqui, que Deus está mandando dizer, tem gente que trabalha, e está indo para o emprego, arrastada pela obrigação, vai trabalhar por obrigação, uma moleza, uma vontade de não ir, mas tem que ir, porque é obrigado, ah Deus, eu não amo esse trabalho, Deus me dá o direito, de abrir uma empresa, me dá o direito, de abrir um comércio para mim, Deus eu quero trabalhar para mim, Deus vai dizer, tudo debaixo da obrigação, está desse jeito, imagina se eu tiver a empresa, então não vai trabalhar de jeito nenhum, entendeu como é que é? Quando você estiver pedindo a Deus, algo maior, primeiro pense se você está cuidando, de uma coisa menor, inferior, que ele colocou na tua vida, está cuidando, está sendo uma boa profissional, nessa área, está superando as expectativas, está mostrando que é crente, está mostrando que não fica, que tem gente que vai trabalhar, entra no banheiro, demora uma hora no banheiro, uma hora de manhã, e uma hora de tarde, que é para poder ver, se o tempo passar logo, para poder não trabalhar, vê o serviço lá, deixar para o outro fazer, não, os outros também não faz, não, os outros não faz, mas você faz, porque você é crente, você vai mostrar, que você honra o dinheiro, que você ganhou, você vai mostrar, que Deus está dizendo, compete com os homens, para poder competir com os cavalos, Deus está dizendo assim, cumpre a tua função agora, para me saber, que tu, que é fiel nesse pouco aí, vai ser fiel no mundo, no muito, e eu vou abrir a porta, para te abençoar, tem gente assim, tem gente que está rindo, com uma carguinha, bem pequenininha, pedindo uma carga grande a Deus, ei Deus, me dê aí, aquela carga ali, aí Deus olha assim, fala, você não se enxerga não, você não está vendo não, que você está rindo, com essa carguinha, e quando eu colocar, aquela todinha ali, nas suas costas, está dado o recado,